A gente começa essa edição falando de um dinheiro extra que está chegando na boa hora, é isso mesmo, e para muita gente, é o saque do FGTS de contas inativas. É isso mesmo, desde sábado está liberada uma nova etapa. São para os trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio. E a expectativa é ótima, já que esse dinheiro deve movimentar o comércio, principalmente agora, né, nessa época de festas. Vamos ver na reportagem? No domingo, o movimento foi grande no comércio de Balneário Camboriú. Neste shopping, em cada loja, tinha clientes olhando vitrines, provando roupas e sapatos, e muitos acabavam saindo com sacolas de compras. Começo do mês, salário na conta. Será que o espírito de Páscoa está motivando os clientes a gastarem? Ou esse movimento todo também tem relação com o saque do FGTS nativo? Desde sábado, está liberada a segunda fase do saque para quem tem direito ao benefício, e nasceu nos meses de março, abril e maio. Mais de 7 milhões de trabalhadores no país terão direito a esse dinheiro a mais na conta. É o caso da Jennifer, que mora em Itajaí. No último sábado, ela já recebeu a quantia do FGTS nativo e não perdeu tempo. Veio para o shopping e aproveitou para fazer compras. Ela faz aniversário neste mês e ganhou esse presente adiantado. Pouquinho paguei a conta, pouquinho estou cobrando presente para a filha. Conseguiu comprar algum presente, então? Já. O que vai dar para ela? Calçado, pão de Páscoa. No mês passado, a Associação Comercial de São Paulo já havia feito uma pesquisa com consumidores. Foi perguntado a eles o que vão fazer com o dinheiro do FGTS nativo. A resposta da maioria não foi uma surpresa. 39% disseram que vão pagar dívidas em atraso. Mas para os comerciantes, isso também é bom. É o que explica o presidente do Sindicato do Comércio de Balneário Camboriú, que diz que os lojistas estão bastante animados. Muito que a gente tem notado é que muitas pessoas estão pegando-se esse dinheiro que está lá parado. E ele estava inadimplente ao comércio para poder comprar por pequenas frações de prazo de dinheiro. Então o que acontece? Ele vai colocar suas contas em dias e ele novamente tem crédito ao comércio. A mesma pesquisa apontou que 21% dos entrevistados não sabem o que vão fazer com esse dinheiro. E essa pode ser uma oportunidade, entanto, para o comércio investir em propaganda e também em promoções. Principalmente agora no período de Páscoa. Tudo isso para chamar a atenção dos consumidores. E nada de agir com impulso. O melhor mesmo é pensar bem em como usar o dinheiro do FGTS nativo. Este especialista em ciências contábeis alerta que o trabalhador deve consultar no site da Caixa os prazos para o saque. E deve cuidar para não perder o prazo final, que encerra no dia 31 de julho. Além disso, ele dá algumas dicas que vão ajudar principalmente os indecisos. É recomendável que as pessoas procurem principalmente as dívidas bancárias, cartão de crédito, cheque especial, que são as mais pesadas. São as taxas de juros que mais consomem recurso da gente, né? E efetivamente daí é a família se planejar. Se vai investir em um outro bem ou pagar um outro fornecedor, mas que seja aplicado sempre com bastante segurança. Obrigado. 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 Obrigado.